E aí pessoal, tudo bem? Vamos ver se vejo um pintado aqui, olha De cara já dei com um aqui Olha o pirarão por lá no fundo O que é o pirarão por aqui? Olha a espintada aqui do tamanho, o tamanho da cabeça disso Tirar o flash aqui Fica bem melhor sem o flash Tem um pintado Tem outro Olha isso aqui Tamanho Olha ali outros Eles não estão aí Coisa mais linda aí Outro pra dentro Outro aqui passando Tem outro ali embaixo Tem um pequenininho também Quer dizer, o grande Tem um pintadão aqui que o bichão é top Olha ali, pintada entrando ali dentro Agora olha o tamanho daquele cascudo ali Olha ali os pilhotinhos aí Eles encontraram o território deles, olha lá Ali virou o território deles, olha Isso Eu coloquei recentemente Olha o panga aqui, olha o panga que é bonito Olha esse panga que é bonito, gente Olha Lindo demais Olha aqui Olha aqui Vamos pintar daqui Ele já tá grandinho Olha aí, eu passei por cima dele Agora essa carinha aqui tá bonita Cadê? Passou Os peixes noturnos Os peixes noturnos São espertos, eles se esconderam ali Olha o cascudo aqui também Olha o tamanho do cascudo Lindo demais Vamos ver aqui um vídeo aqui. Olha aqui, olha o tanto de pintado aqui, olha a quantidade de pintado, esse aqui está grandinho, olha aí, olha aqui o tanto de pintado, eita pilha, um, dois, três, esse aqui é branco, albino, olha esse aqui é top, olha que bonitão, e bichinho bonito, olha aí, olha ali o pão, vou jogar uma ração para eles aqui, que eles estão com fome, para ele ter pintado ali também, esse de lápis, vai ter pintado ali, os caras aí estão lá embaixo, olha aqueles caras aí ali, lindos, olha isso aí, Então, é bom demais ver a criação da gente crescendo assim, aqui outro, Agora eu vou jogar uma comida aqui para eles, Olha a quantidade, Tem um avião aí decolando aqui, tá? Tá até medo esses aviões decolando de jeito, Vira o porto aqui do lado, Deixa eu ver se eles vão comer, Vou tirar a antena aqui, vou abrir. Vou abrir. Vou colocar o escudo aí, todo mundo quer me comer, vou desligar aqui, tem muita ração pra eles aí agora. Alô pessoal, se inscreva no canal, se você ainda é inscrito ainda, ativa o sininho aí, pra vocês receberem as notificações, logo vocês vão tá vendo esses peixes crescendo também junto comigo. Vamos acompanhar aí os conteúdos, beleza? Um forte abraço, até mais. Vou desligar aqui. Agora que eles estão começando a pegar fome. Tchau. Tchau. Tchau.